Argentino Luca Orellano já está no Rio para fechar com o Vasco. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar da chegada do meio argentino Lucas Orellano ao gigante da colina, meia que foi destaque nas últimas temporadas no velho Sarsfield da Argentina. Mas antes eu peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal, assim você fica por dentro das novidades e curiosidades do mundo do futebol. Tem mais um reforço a caminho de São Januário. Na noite de segunda-feira o meio argentino Lucas Orellano chegou ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos durante a semana e assinar o contrato. De acordo com o Globo Esporte, o Cruz Maltino ofereceu cerca de 4 milhões de dólares, algo em torno de 20,7 milhões de reais por 60% dos direitos do jogador, com a possibilidade da SAF adquirir mais 25% caso o jogador cumpra as metas estabelecidas. Orellano começou a jogar no time profissional do Vélez aos 18 anos em 2019. Se tornou um dos principais jogadores da equipe argentina, atraindo o interesse de equipes europeias como Milan e Benfica. É um jogador canhoto, muito técnico e de grande potencial, tem o perfil de um armador e gosta de carir pelos cantos do ataque. O jogador é mais um reforço da equipe carioca, que com a chegada da empresa americana 777 Partners vem investindo forte para tornar o Vasco da gama competitivo novamente. Outro estrangeiro que desembarcou em São Januário recentemente foi o lateral-direito José Rodrigues, o Pumita, que assinou com o Vasco até o fim de 2026. Para o ataque, o time da Cruz de Malta já tinha trazido o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2022 Pedro Raul. Além disso, o Vasco também já trouxe os zagueiros Léo e Robson Bambu, o lateral Lucas Piton e o volante de Luca. A SAF continua monitorando o mercado em busca de mais reforços para montar a equipe 2023. Você acha que a 777 vai conseguir montar um time forte para o Vasco já em 2023? Deixe a sua opinião nos comentários. Até a próxima. Valeu!